Música 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 Oh, my name is Horizontal I live in Hector's air If I receive any love letters From Alcaso, Texas, or complete Hector's hair Música 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 O que é isso? É muito fácil. Eu tenho um pouco mais de guitar, possivelmente. Então, parte da razão para vir a uma certa clube e vir a uma certa cidade, é porque é porque os lugares que você e a gente vai lá, lida, e a gente vai lá, e a gente vai lá. A gente vai lá, no hotel, só vai lá, e a gente vai lá, e 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 vai lá. E especialmente a gente que vive lá em lugares que você play. Porque é tão fácil, porque é tão fácil, tem tantas lugares que você vai lá em que as pessoas são muito diferentes. Mas aqui, em Wild Hair, nós vamos ter um monte de tronco, que é muito bom, então vamos lá pra você. É uma música chamada Sensitive Boys. Senso de Pócuos Senso de Pócuos Senso de Pócuos Rápido Senso de Pócuos Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.